Fala aí galera, beleza? Marcelo Barbosa aqui. É o seguinte, se você tá me vendo do YouTube, já se inscreve no meu canal, já deixa aí o seu joinha, faz o seu comentário, quero saber o que você achou desse vídeo. E se você tá me vendo no Facebook, é a mesma coisa, me segue aí na minha fanpage, beleza? Bom, ontem eu recebi um direct de um seguidor falando assim, poxa, todo ano eu vejo você aí na NEM e você mesmo comentou que já deve ser a décima segunda, décima terceira, talvez até a décima quarta vez que você vai. Por que que você vai todo ano? Por que que é importante isso, né? Bom, a resposta pra essa pergunta, ela varia. Eu odeio esse tipo de resposta, né? Depende, não responde nada, mas se a verdade é que depende. Porque vem muita gente, vem muito fã, vem muito, como é que eu posso dizer, músico amador, entusiastas da música, que vem por um motivo que é diferente do meu. Essas pessoas normalmente vêm pra tentar tirar foto com seus ídolos, tirar foto dos equipamentos novos, conhecer os lançamentos aí, ver, performa, essas pessoas tocando nos estandes e tal. Então é um rolê diferente do que eu faço aqui. Eu trabalho com música, sou músico profissional há muitos anos, então pra mim eu considero fundamental estar aqui todos os anos. Por que? Eu pensando aqui com os meus botões, cheguei a algumas diretrizes aqui que vou passar pra vocês. A primeira delas é networking, né? Networking é uma coisa muito importante e você faz isso. Claro que você pode fazer à distância, mas tem aquele ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, sempre bom, pelo menos uma vez por ano eu estar aqui. Aqui eu encontro outros músicos, parceiros de música, colegas de profissão. Aqui a gente encontra fabricantes, lojistas brasileiros e também de outros países, importadores, fabricantes, né? Enfim, é uma forma de estar em contato com toda a cadeia musical de uma vez, no mesmo lugar e essa oportunidade acontece uma vez por ano e em nível mundial é aqui que isso acontece. Através desse tipo de networking é possível surgir aí parcerias, sejam elas artísticas ou de marketing, é possível estar antenado no que está acontecendo dentro do cenário artístico, tanto aqui nos Estados Unidos quanto do resto do mundo e isso é muito importante, né? Bom, o segundo ponto que eu gostaria de levantar aqui é uma pesquisa de mercado. Você vê os lançamentos, os estandes que estão mais cheios, as pessoas que estão, as marcas que estão crescendo, as marcas que estão diminuindo, isso faz com que você tenha uma visão muito clara do que está acontecendo no mercado da música no mundo e é muito interessante você poder ver isso em quatro dias de uma maneira tão condensada aqui. Um outro ponto que para mim, como dono de escola de música e empreendedor é importante, é a parte de conhecimento. Eles têm uma série de palestras, palestras de treinamentos que acontecem diariamente, que fala assim, desde dicas como converter mais alunos para sua escola de música, como reter alunos para professores de música, como fechar mais shows, enfim, são palestras curtas de meia hora, a maioria alguma delas de uma hora, você já tem toda a programação antes de começar a feira, então você pode se programar para naquele horário estar no lugar certo para ver aquela palestra. E obviamente, paralelo a isso, tem sim um bocado de diversão, tem muitos dos nossos ídolos, das nossas referências que estão tocando por aqui durante a NAM, tem shows à noite e eu obviamente aproveito para ir ver algumas dessas pessoas tocar, não só ídolos de antigamente, como também amigos que muitas vezes estão tocando, a gente vai prestigiar e estar ali junto, isso faz parte da parte de diversão, faz parte de networking também, é uma mistura de muitas coisas. Então esses são os principais motivos pelos quais eu tento vir todos os anos, já tem muitos anos que eu não falho nessa missão, e justamente por eles, eu recomendo que sim, se você é músico, vive de música e é músico profissional e pode se preparar para vir, tem as condições de vir, eu aconselho que você venha, assim, ao menos uma vez para conhecer, ver como é, com certeza você vai se maravilhar e vai querer voltar, porque tem muito o que se tirar daqui, o que se aproveitar se você vier com olhos atentos e ouvidos atentos também, ok? Grande abraço e até a próxima!